Fala aí meus amigos e amigas, essa é uma moto que fez muito sucesso no Brasil. As vendas foram próximas às da Yamaha nos anos 80. Hoje em dia é difícil encontrar uma em bom estado. Estamos falando da Vespa PX200. Foi produzida de 1982 a 1999. No Brasil, em 1991, pararam as produções. Sendo que o ano que mais vendeu foi em 1986. Seu motor é um dois tempos monocilíndrico arrefecido a ar de 198 cilindradas. Alimentado por um carburador Del Orto 24 com 12 cavalos. Para segurar, freios a tambor. Possui também um câmbio de quatro marchas, tanque de 8 litros e peso a seco de 108 quilos. Um detalhe bem legal é que ela possui estepe. Portanto, tendo as ferramentas, você não fica na mão por pneu furado. Ele não é que o estado está ac急ando. O seu negócio éprado. O seu negócio é sábio de quatro marchas. A brilhanteio é a ferramenta. Um aluno. Um aluno. Um aluno. Um aluno. Um aluno. Lampu speedometer 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 Lampu speedometer